Acho que não. Carlota foi muito infeliz ao seu lado. Eu não acho você a pessoa indicada para me dizer isso, Mireia. Eu também podia dizer que seu filho vive muito infeliz com você. Por isso você está aqui sem saber o que fazer. O meu caso é completamente diferente. Não acho. Já disse que estou convencida de que deve ter mão dura com os filhos. E eu acho que isso te fez falta. Sabe de uma coisa? Às vezes nunca é demais escutar um bom conselho. E agora estamos botando ele no oxigênio. Temos que levá-lo a um hospital, Álvaro? Não, não, não é necessário. Por sorte, Dionísio o encontrou a tempo. Fui visitar João Pedro para ver como estava. Inclusive levei comida. Você foi visitá-lo? Sim, sim. Claro que sim. E fiquei muito feliz de ver que está se recuperando. A única coisa que me preocupa é que não tenha sido um acidente. Talvez ele tenha tentado se suicidar pelos problemas que tem com a senhora, Dona Matilde. Já que a senhora vai se divorciar para casar com meu pai, portanto... Me perdoe, Carlota, mas não pude deixar de ouvir o que Adriano disse. E acho que ele tem razão. Você tem que mudar de atitude com Álvaro. Ah, é? E como? Eu não posso ser... Ah, você não me engana. Ainda gosta do Álvaro. E se se comportou assim, não é porque queira imitar a Cordélia. Não finja. É por despeito e principalmente por ciúme. Claro que sim. Ciúme da Regina. Celina, eu não sei o que fazer. Juro que não sei. Celina. Senhora, desculpe incomodar. Seu pai sofreu um acidente. Como um acidente? Parece que se intoxicou com gás. O doutor e seu justo estão atendendo ele no consultório. O que houve? Como ele está? Bem, o pulso já está regularizando. Vou avisar o Matilde. Vai sim, papai. João. João Pedro. Acorda. O que foi que aconteceu? Eu não sei. A que horas você foi embora? Eu não me lembro bem. Vi você dormindo e preferi deixá-lo descansando. Tem que ter mais cuidado. Aposto que você deixou o fogão aceso quando esquentou a comida. É. Deve ter sido isso. Por sorte, me encontrará a tempo, senão agora estariam me velando. É verdade. Sabe de uma coisa? Eu estou achando que você pode aproveitar esse acidente para que a Matilde volte para você. Como está o meu pai? Fora de perigo. Graças a Deus. Mas o que aconteceu? Provavelmente deixou o gás do fogão aberto por acidente. Não, não, Matilde. Não foi acidente. João Pedro acabou de me dizer que quis se suicidar. E quer falar com você. Será que aqui não tem uma garrafa de vinho? Como você está? Mal. Como quer que eu esteja? Por que você fez isso, João Pedro? Porque sem você, minha vida não tem mais sentido. Prefiro morrer e não incomodar mais. Assim, você poderá viver sua vida ao lado do justo. Como se sente, João Pedro? Bem. Já posso ir? Sim. Sim, já pode ir. Tenha muito cuidado com o que faz, João Pedro. Dionísio chegou a tema. Isso salvou a sua vida. Na próxima, quem sabe? Obrigado por sua preocupação. Como vão embora? Um motorista pode levá-los. Que isso, pai. Não tem necessidade, eu levo eles. Bom. Vem com a gente? Sim, claro que sim. Vamos, então. Espera aí, João Pedro. Com muito cuidado. Então, Henrique, não conseguimos falar com o Álvaro. O momento não era oportuno. Vamos esperar um outro. Onde estavam? É... Ah, fomos caminhar, meu amor. E o tempo passou sem percebermos. Ah, é verdade. Neste lugar podemos caminhar, correr. Pode-se andar livre. É como estar no paraíso na Terra, não é? Por aqui, por favor. Minha cabeça. Sente-se, sente-se, se sente-se, por favor. Como se sente, João Pedro? Um pouco melhor. Mas de ânimo, é melhor nem dizer. Bom, você tem que descansar. Matilde, quer que a leve até a pensão? Não, eu vou ficar aqui mais um pouco. Está bem. Com licença. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Eu vou preparar um chá e uma comida para você. Por sorte, não foi nada grave. Isso mesmo. Me dão licença e eu vou descansar. Eu também vou para o quarto. Álvaro, espera. Preciso falar com você. O que foi? Quero saber o que os pais de Regina Selazar faziam aqui. Não, eu não sei. Eu não tive chance de falar com eles. Eu acho o cúmulo. Eles viram invadir a minha casa, Álvaro. Me desculpe. Esta casa é minha. E eu posso receber quem eu bem entender. Se você não gosta, não esteja presente. Bom, e tem mais. Por mim, pode ir embora. Mamãe, o que faz aqui? Seu pai sofreu um acidente. É, eu soube. Não vi você na fazenda. Onde estava? Não vou mais morar na fazenda. Vou morar na pensão com você. Por que aconteceu alguma coisa? Não, nada. O problema é que eu me cansei de viver de favor. Que bom que você saiu, filha. Mas não tem que ir morar na pensão. Esta casa é sua. Fique aqui, filha. Não tem por que morar em outro lugar de favor. Podemos ser uma família de novo. Tenha um bom dia, meu amor. Te cuida. Filha, você tem que estudar muito. Tá, papai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Natália. Vem, vamos. Bem, meninas, tenham um bom dia. Tá, papai. Obrigada. Cordelia, podemos conversar um pouco? Bom dia. Ah, Salvador, que bom que te encontrei. Vem, hoje à tarde teremos um treino do time de futebol, tá bom? Não vou poder ir. Por quê? Porque eu vou estudar longe daqui. Com licença. Ai, que alegria ter a senhora de novo aqui. Sente-se, por favor. Obrigada, Tereza. Vem passar um tempo aqui com a minha mãe. Ai, que bom. E como tem passado, Tereza? Ah, mais ou menos. Com problemas na família. Mas depois eu conto. Ah, mas... Principalmente sentindo saudades da minha Carlota. Eu não consigo tirá-la da mente. Eu também não, Tereza. Eu também não. Eu peço que pense seriamente na proposta de divórcio que o Álvaro fez. Agora você vai defendê-lo. Escuta, Cordelia. Se eu soubesse que as coisas entre vocês podem se consertar, eu não iria insistir. É melhor vocês se divorciarem de maneira voluntária. Uma briga vai ser desgastante demais para os dois. Eu não pretendo me divorciar e, por favor, não insista, Daniel. Pense bem. Não é só por você, mas pela sua filha também. É justamente por causa dela que não posso. Se me der licença, eu tenho muito o que fazer. Você vai mesmo ficar morando aqui? Ah, depois do que aconteceu com seu pai ontem, como eu vou embora? Mamãe, isso tudo é uma chantagem para você voltar. Não sei, filha. A única coisa que eu posso dizer é que, se tivesse acontecido alguma coisa, não teria me perdoado. Mas você acredita que ele vai mudar e nisso tudo que ele falou? Eu não sei. Não sei, talvez sim. Ai, mamãe. Ele disse que queria ir aos alcoólicos anônimos. Eu duvido muito. Mamãe, o que vai acontecer com seu justo? Me diz, ele quer se casar com você. Bom, esses são os planos dele. Bom, eu... Eu tenho minha vida. Minha família. Mamãe, eu juro que eu não entendo você. Como vai desperdiçar a oportunidade de se casar com seu justo e ser a dona da Santíssima, em vez de ficar aqui nesse chiqueiro? É só isso que importa? Ah, mamãe. Por que você não me explica por que saiu da Santíssima? Por que essa história de que não queria ficar de favor? Eu não acredito. Você brigou com a Cordélia. Não, não briguei com a Cordélia. Foi o que eu falei. Me cansei de todos ficarem fazendo cara feia. E se não quer acreditar, problema seu. Justo. Eu quero te dar uma explicação. Depois do que aconteceu ontem... Eu decidi ficar de novo lá em casa para... Para cuidar do João Pedro. Ele me pediu uma oportunidade... E eu pretendo dar. Não sabe como lamento. Porque meu carinho por você é sincero. Eu sei. Eu sei e agradeço. Mas... Nessas circunstâncias... Eu não posso corresponder. Eu entendo. É uma decisão muito pessoal... Que só você tem o direito de tomar. Simplesmente quero que saiba... Que continuará contando comigo para tudo. Obrigada, Justo. Adeus. Entre, Álvaro. Muito obrigado. Fique à vontade. Senhora, bom dia. Bom dia. Bom, vim visitá-los para me desculpar... Porque eu não pude atendê-los ontem. Viram o que aconteceu? Sim, nós entendemos. Não se preocupe. Sente-se, por favor. Ah, obrigado. Por favor. Quis visitá-los para me pôr à sua disposição. Álvaro. Queremos falar sobre a nossa filha. Tem uma coisa que você deve saber. Álvaro. Regina. Que surpresa ver você a essa hora. Vai ficar para tomar café com a gente, não vai? Não, obrigado. Já tomei café. Eu vim falar com seus pais. Eles foram me procurar ontem para conversar. Vocês foram à casa do Álvaro ontem? É, estávamos caminhando. Passamos por lá. Bem, o que o senhor ia me dizer? Acontece que... Ontem à noite fomos procurá-lo para dizer que... Pode contar com todo o nosso apoio para o seu relacionamento com a nossa filha. E que a única coisa que nos importa é... A felicidade dela. Eu agradeço pela sua confiança e dou a minha palavra de que não vou desapontá-los. Obrigada, mamãe. E mesmo que já tenha tomado café, acompanhe a gente pelo menos. Um café eu tomo, sim. Com licença. Meu amor. Eu acho melhor escondermos por um tempo. Não sei. Então, a dona Matilde voltou para o marido? E a Polônia também foi embora. Ah, agora só falta a Cordélia ir embora para nos livrarmos desse bando de... Por favor, por favor, Simone. Não se esqueça de que Cordélia é a mãe da Natália. Ela tem que ficar nesta casa. Não pode ir por nenhum motivo. Ora. Como você se sente? Mais ou menos. Bom, eu vou preparar a comida porque o que você precisa é se alimentar bem. Tá bom, Matilde. O que você quiser, Matilde. Por isso eu vim a São Paulo para pensar com calma no que eu vou fazer. Estou muito confusa. Amo o Sebastião, mas não vou perder o meu filho. Eu acho que você tem que dar um tempo ao seu filho. É que ele ficou tão violento, tão agressivo. Fique calmo. Vá encontrar a solução. O que eu posso dizer é... Que não perca o amor. Sebastião te ama de verdade, é um bom homem. Você merece ser feliz, Mireia. Você me intriga muito, Cordélia. Por quê? É que você está tão diferente comigo, tão amável. E quando eu te olho, não posso deixar de pensar na Carlota. Sinto como se estivesse com ela. Lamento muito que a dona Matilde tenha dito isso, papai. Eu também. Meu carinho por ela é sincero. Sim, eu sei muito bem. Mas se ela é feliz de verdade, não me importo. A única coisa que espera é que João Pedro não erre com ela. Se errar, eu estarei lá para apoiá-la. Você se sente assim comigo porque gostava muito da Carlota e ela era igual a mim. É que ela era mais do que a minha amiga. Era minha mansinha. E agora você está tão diferente. Não sei. Olha, eu também passei por muitas coisas. Álvaro me pediu o divórcio porque vai se casar com outra mulher. E é sério? É, e também não sei o que fazer. Você o ama? Amo, amo com todas as minhas forças. Eu tenho que reconhecer. Então não deixe ele ir. O que a Carlota faria no meu lugar? Carlota o amou como ninguém. Eu... Sabe, Álvaro não é como Carlota pensava. Ela o idealizou. Isso pode acontecer porque todos idealizamos o primeiro amor. Álvaro é um ser humano com defeitos e virtudes. Não conheço, mas... Mas se realmente o ama... Lute por ele. Minha filha. Você trouxe as suas coisas? Trouxe. Cadê a mamãe? Está na cozinha. Vem. Não sabe a alegria que dá saber que vamos ficar juntos de novo. Como uma família. É, e numa dessas até a Cordélia pode voltar a morar aqui. Por que diz isso? Porque o Álvaro pediu o divórcio. Você não sabia? Não. Mas isso não vai acontecer. Olha, filha, eu vou explicar. Isso não pode acontecer. Porque isso... Porque isso... Bom, como vou explicar? Isso... É apenas uma briga de casal. Logo, logo vão se reconciliar. Está vendo? Sua mãe e eu já estamos juntos de novo, filha. É sério. Você me entendeu, na verdade. Sim, papai. Bem, filhinha. Eu vou me deitar um pouco. Me mandaram repousar e... Eu ainda não repousei. Tudo bem? Então já voltou a morar em casa com uma menina boa com seus paizinhos. Não banque o engraçadinho. O que você quer? Calma, calma. Vim ver o seu pai. Já foi dormir. Escuta, escuta. Adivinha o que o Álvaro me contou? Que o Daniel disse que você também queria levá-lo para a cama. Vadia. Por isso, não adianta tentar conquistar o Álvaro, porque ele já sabe perfeitamente bem a mulher barata que você é. Estúpido. Todos vão me pagar. É, todos. Daniel, Álvaro e você. É melhor não tentar nada, hein? Não vá se meter comigo. Depois eu vim ver teu pai. Nunca tinha visto você chorar assim. Por quê? Choro como a Carlota. Quem é a Cordélia? Você se livrará dela? Sim, e muito bem. Por que está chorando? Porque te amo. Porque te adoro com todas as minhas forças. E porque não quero te perder. Que a nosso amor falta algo, uma palavra, algum detalhe, uma carícia, uma esperança para seguir e recrear nosso destino. Eu sei que a ternura se ausentou do dia a dia e a dia e a conquista se perdiu por a costumbre. Nuestra ilusão se confundiu com a routine.